Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma oração, a oração da meia-noite. Toda sexta-feira, às zero horas, meia-noite, uma oração poderosa para a sua vida, para a sua família. Hoje nós vamos estar orando pela sua família, hoje nós vamos estar orando pelo seu casamento. Deus vai fazer algo forte, algo tremendo aí na sua vida. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, você que chegou aqui nessa oração agora. Nós vamos estar unidos buscando a presença do Senhor neste momento. Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua causa, na sua família, nos seus problemas, nessa dificuldade que você tem enfrentado, nessas lutas que você tem passado. Nosso Deus vai entrar com providência, vai repreender o mal, vai acalmar a tempestade, vai fazer o vento cessar na sua vida e vai liberar uma palavra de vitória para o seu coração. Amém? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e vamos estar entrando em oração. Sim, vamos estar entrando em uma corrente de oração pela sua vida, pela sua família. A oração hoje, ela é específica. A oração, ela é especial para a família. Amém? Vamos estar apresentando a sua família, o seu lar, o seu casamento, porque Deus tem algo para a sua vida. Vamos meditar em uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram lhe dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse-lhe, Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é tremenda. Palavra maravilhosa da parte de Deus no nosso coração. Para dar base para a gente nessa oração da meia-noite. Toda sexta-feira, às zero horas, estaremos clamando aqui por sua vida. Estaremos clamando aqui por sua família. E nesse texto que nós lemos, conta a história de uma mulher chamada Mulher Cananeia. A Bíblia diz que essa mulher era sirofenícia e ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Diz a Bíblia que Jesus vai caminhando com os seus discípulos e essa mulher vem atrás correndo, clamando, gritando, pedindo por socorro. Só que o interessante é que o texto mostra que Jesus não responde palavra nenhuma. Jesus ouve, mas não responde. Isso aqui é interessante. Jesus ouviu ela clamar, mas Jesus não respondeu. Os discípulos também ouviram. Os discípulos perceberam que a mulher estava vindo atrás. E eles perceberam que Jesus ouviu também. De repente, os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam assim, Mestre, despede logo essa mulher que ela vem gritando atrás de nós. Resolve a situação dela. Fala com ela, atende ela. E o texto diz que Jesus olha para os discípulos e fala, Eu não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de repente, aquela mulher de tanto correr, de tanto clamar, ela alcança o Senhor Jesus e ela se prostra aos pés do Senhor Jesus e ela adora. Louvado seja o nome do Senhor. Ela adora o Senhor Jesus. E ela diz, Senhor, Mestre, me ajuda, me socorre, porque eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada em casa. Deixei-lhe em casa e vim aqui até o Senhor. Vim buscar ajuda, socorro. Jesus olha para aquela mulher e diz, Não é bom tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E olha a resposta daquela mulher. Sim, Senhor, o Senhor está certo. Mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus fica maravilhado, impressionado com aquela resposta daquela mulher. E Ele diz, Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso conforme tu creres. E diz a Bíblia que desde aquela hora, aquela criança ou aquela menina ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendo uma lição aqui. A gente já vai orar. Só que eu preciso trazer para você essa palavra de Deus para o nosso coração. Eu aprendo duas lições sensacionais aqui com este texto. Para a nossa meditação de hoje e a nossa oração. A primeira lição que eu aprendo é que os discípulos ouviram aquela mulher clamar. E eles rogaram por ela ao Senhor. Eles falaram, Mestre, despede porque ela vem correndo atrás de nós. E o interessante é que o Senhor Jesus não atende a petição dos discípulos. O Senhor Jesus não ouve ou não atende o que os discípulos estão pedindo. A solicitação dos discípulos. Os discípulos intercederam por ela, mas Jesus também não atendeu. Foi necessário a mulher se aproximar de Jesus. Foi necessário ela se lançar aos pés de Jesus. Para que Jesus viesse lançar uma palavra, testar, provar aquela mulher. Para ver a intenção, a verdadeira intenção do coração daquela mulher. Você está entendendo isso? Existem momentos da nossa vida que outras pessoas vão interceder por nós. Alguém vai clamar por nós. Sacerdotes vão orar. Discípulos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Vão interceder por nossa vida, por nossa causa, por nossos problemas. Só que tem momentos da nossa vida que somos nós. Nós e o Senhor Jesus Cristo. Vai ter momentos na sua vida, meu irmão e minha irmã, que você vai se sentir só. Vai ter momentos na sua vida que não vai adiantar ninguém orar por você, ninguém clamar por você, porque Deus quer ter um particular contigo. Eu não sei o que você tem passado, qual é a sua situação, qual é o teu problema, mas tem situações na sua vida que Deus quer um particular, Deus quer intimidade contigo, Deus quer entrega da tua parte, quer que você venha se prostrar, que você venha adorar. Os discípulos clamaram por ela, falaram, mestre, despede ela, Senhor. Mas Jesus também não atendeu a solicitação dos discípulos. Mas quando aquela mulher alcançou o Senhor Jesus, se prostrou diante de Jesus, isso aqui é interessante demais quando ela se prostra diante de Jesus. Jesus então atende a solicitação daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Só que veja bem, de princípio, ele não atendeu a solicitação. Aí eu entro com a outra lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo é, saiba argumentar com o Senhor Jesus. Escute isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos orar. Mas entenda, Deus não é obrigado a atender a nossa oração. Deus não é obrigado a atender a nossa solicitação. O que eu e você fizemos para merecer isso ou aquilo? Somos dignos de alguma coisa? Nós somos pecadores, somos falhos. Mas a graça de Deus se há a manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós não somos merecedores. Alcançamos o favor de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero que você entenda uma coisa. Aprenda a argumentar com o Senhor, porque às vezes o Senhor vai liberar um não para a nossa vida. Às vezes a palavra de Deus vai ser um pouco dura, e nós precisamos ter estrutura física, emocional, psicológica e espiritual para saber ouvir o não do Senhor e argumentar com Ele. O Senhor liberou uma palavra negativa para aquela mulher. E disse, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, porque aquela mulher não era de Israel. Aquela mulher não era descendente de Israel. Jesus veio para os filhos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era isso que Jesus estava querendo dizer, eu tenho uma missão a cumprir. Eu vim especialmente para a casa de Israel. E aquela mulher não era de Israel, por isso que Jesus liberou aquela palavra. Só que aquela mulher entendeu que o Senhor Jesus Cristo estava falando, e ela disse, sim, Senhor, o Senhor está certo. Mas eu me contento apenas com as migalhas, apenas com um pedacinho, porque o Senhor tem tanto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olhou o coração daquela mulher e falou assim, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso conforme tu creres, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher entendeu que não era merecedora. Aquela mulher entendeu que não era realmente merecedora. Mas que o Senhor Jesus é tão bom e tão maravilhoso que Ele poderia também atender a causa daquela mulher. Ela não estava pedindo para Deus, para o Senhor Jesus, abrir mão do ministério ou da chamada dEle. Mas estava pedindo para que o Senhor Jesus Cristo desse um pouquinho de atenção a ela também. Então este é o momento, meu irmão e minha irmã, que nós vamos entrar agora em oração. E quando entrarmos em oração, na presença do Senhor, o Senhor entenda, Deus não é obrigado a nos atender. Deus não é obrigado a atender as nossas solicitações. Nós vamos clamar a Deus por misericórdia, apresentar a Ele as nossas causas, a nossa vida, a nossa família, os nossos familiares. Cada um tem uma causa. Eu vou orar por você. Você vai apresentando a sua causa aí também. Amém? Se tiver foto, coloca a foto aí perto do celular, do computador, aonde você estiver. Se tiver chave que simboliza alguma coisa na sua vida, uma porta que você quer que se abra, é um ato profético, meu irmão. É um ato profético, minha irmã. Escreve o nome no caderno, escreve o teu pedido de oração no caderno, apresenta ao Senhor, apresenta o teu plano, o teu projeto ao Senhor. E nós vamos orar por essa causa. Vamos orar por essas questões. E o nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, vai nos atender segundo as suas muitíssimas misericórdias. Amém? Fique ligado agora. Fique atento. Vamos entrar em oração. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos clamar a Deus por socorro, por misericórdia. Se você estiver com uma causa na justiça, se você estiver com um problema no casamento, se você estiver com um problema de saúde, se você estiver com as portas de emprego fechadas, o nosso Deus é poderoso para abrir as portas, repreender o devorador, enviar a provisão sobre a sua vida, sobre a sua família, faz menção aí agora daquilo que você está precisando. Se você tiver um pedido específico, escute isso que eu estou falando. Se você tiver um pedido específico, coloque aqui embaixo no comentário. Nós vamos estar também anotando esse pedido de oração e vamos estar apresentando ao Senhor. Amém? Toda sexta-feira tem oração aqui, à meia-noite, às zero horas. É a oração da meia-noite, a oração da fé, a oração que Deus move o céu e a terra em favor dos seus. Amém? E quando você receber a sua bênção, quando você for abençoado, volta aqui também para agradecer, para testemunhar, para edificar a nossa fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar em oração agora, vamos buscar a presença do Senhor, vamos clamar ao Senhor. Se você puder, ore comigo. Amém? Onde quer que você esteja, fica ligado. Vamos estar entrando em oração agora, crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos atender. Amado Deus, Eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus neste momento, Pai amado, nós entramos em Tua presença, embasado nessa palavra que nós acabamos de ler agora. Que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode, Deus, nos ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ó Pai, aquela mulher veio clamando, Pai querido, pedindo por socorro, porque ela tinha um problema em casa e o problema, Pai querido, era na filha. A filha estava terrivelmente endemoniada. Então, Pai amado, diz a Bíblia que ela alcança o Senhor Jesus e clama por socorro e o nosso Deus atende aquela mulher. Deus, Deus, eu quero fazer menção agora, Pai querido, desta vida, Senhor da Glória, que está participando desta oração. Deus amado, eu quero orar por esta família, Pai querido, por esse esposo, por essa esposa, por esse casamento, meu Senhor da Glória, que muitas das vezes, Pai querido, está sendo bombardeado, está passando por essa crise, Pai querido, crise emocional, sentimental, crise de identidade, meu Senhor. Talvez o marido já não entende a esposa, talvez a esposa já não entende mais o marido, Senhor. Quem sabe isso é uma influência do mal? Então, Deus, no nome de Jesus, envia o teu anjo, Pai, dentro desta casa agora. Repreende, Pai amado, toda a sã do adversário contra essas vidas, Pai querido, toda a seta do inimigo, todo o projeto do inferno, seja neutralizado agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, toca nesta pessoa, Pai amado, que está no leito, Senhor da glória, que está enferma. Ó Deus amado, no nome de Jesus, Pai querido, cura, Senhor. Repreende esta enfermidade, toca do alto da cabeça, até a planta dos pés. Olha, Deus amado, este coração, Senhor, que está batendo fraquinho, Senhor. Tem misericórdia, renova, restaura, troca este coração, dá um coração novo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, toca no pulmão, Senhor da glória, toca, Deus amado, nos órgãos vitais, Pai querido, este corpo, meu Pai, restaura a saúde, Pai querido. Deus, no nome de Jesus, restaura a saúde. Deus amado, Deus bendito, eu não sei o que esta vida tem passado. Seja, Pai amado, ó Deus bendito, uma crise, Senhor da glória. Ó Deus amado, no nome de Jesus, toca agora, Pai querido, nesta pessoa, Senhor, que está passando por esse problema emocional. Ó Deus amado, esta pessoa que está depressiva, que não consegue comer, não consegue dormir direito, Pai, essa pessoa vai voltar a dormir direito, em nome de Jesus. Essa pessoa vai voltar a comer, se alimentar direito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, dá saúde a ela, dá saúde a Ele, meu Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, quantas lágrimas tem sido derramada, Pai querido. Quantos pedidos de socorro, quantos pedidos de ajuda, Senhor da glória. Deus amado, nós sabemos que não somos merecedores, mas a Tua graça se há manifestado, trazendo salvação. Ó Deus amado, entra com a salvação, entra com a cura, dentro desta casa, Senhor da glória, nesta família, Pai querido. Deus, restaura este lá, Senhor da glória, restaura a união dos pais e dos filhos, meu Senhor, do esposo com a esposa, meu Senhor da glória. Também, Pai amado, eu quero fazer menção, Pai querido, ó Deus amado, esta mãe que está orando por esse filho, por essa filha, que está afastada dos Teus caminhos, que não tem caminhado, que está numa vida, Senhor da glória, uma vida duvidosa, uma vida promíscua, uma vida, Senhor da glória, ó Deus bendito, que não Te agrada, liberta, Senhor, liberta dos vícios, ó Pai, liberta da bebida, liberta das drogas, liberta das mais companhias, Senhor, afasta, Senhor da glória, essas companhias, Pai querido, que tem levado, Senhor da glória, essa vida a perdição, Deus a poder no nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus amado, eu quero orar também, Pai querido, Pai santo, ó Deus bendito e amado, por esse homem, Senhor da glória, Deus santo e querido, por esse homem que está desanimado, que não quer mais caminhar, que não consegue mais meditar na Tua palavra, Senhor, que não consegue mais ir à igreja, foi machucado, foi ferido, toca nele, Senhor da glória, Deus amado, restaura, porque grande é a chamada na vida dele, Pai querido, também esta mulher, Senhor da glória, ó Deus amado, que foi ferida com palavras, Pai querido, quantas palavras foram lançadas contra o coração da Tua filha, hoje a Tua filha chora, hoje a Tua filha sente dores, Pai amado, por conta de ataques, Pai querido, contra a vida dela, mas no nome de Jesus, Pai amado, desce o azeite, Pai querido, desce o óleo, Pai amado, bálsamo, ó Deus santo, e abraça, Senhor, esta vida, acalenta este coração, traga refrigério, traga paz, Senhor, traga harmonia dentro desta casa, mais uma vez, Pai querido, restaura, Senhor da glória, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, meu Senhor, Deus, nós oramos, Pai santo, entregando, Pai querido, essas vidas em Tuas mãos, Senhor, certo da vitória, no nome santo, de Jesus Cristo, recebe, meu irmão, minha irmã, a Sua bênção agora, recebe a Sua vitória agora, no nome de Jesus Cristo, e que a graça, e que a paz do nosso Senhor Jesus, repouse sobre a Sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, meu irmão, amém, minha irmã, Deus te abençoe, com essa mensagem poderosa, da parte de Deus, Deus te abençoe, com essa mensagem, da parte de Deus, para a Sua vida, amém, com essa oração, que eu tenho certeza, que vai te fortalecer, no nome santo, de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, e participe, toda sexta-feira, tem oração aqui, a meia-noite, às zero horas, amém, temos também mensagens aqui no canal, mensagens edificantes, para a sua vida, para a gente crescer juntos, na graça, e no conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.